Olá meu povo estamos de volta ai com o arquivo X então no ultimo episodio ai depois de todo mundo ficar pistola com o Greg vamos a encontrar o cara misterioso lá que diz tem informação sobre o Molder Scully falou que eles ainda estão vivos e que a gente vê uma mulher aqui nesse gold bar que é onde está no hospital ai ele também deu pra gente uma faca estileto que diz que a unica coisa que pode matar aquele cara forte pra caramba lá com os olhos esquisitos e a Storian apareceu lá depois escondida falando que ela ouviu tudo o que aconteceu então vamos lá para o hospital e ai acabou o CD3 hospital presbiteriano gold bar eu estou procurando para minha irmã estou procurando por estou procurando acho que por Jane Doe estou procurando por uma Jane Doe posso ver alguma identificação? claro como você sabia que nós fomos policiais? quem iria procurando por uma Jane Doe? isso é um bom ponto qual é o seu negócio com ela? precisamos garantir que ela está bem claro 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 qual é o seu nome? é é... chegamos ai posso ajudá-los é... a gente podia escolher mais negócio ai perguntei pela Jane Doe ela pode ter identificação ai tirou... é... meio óbvio que a gente é policial a gente é policial é... meio óbvio quem mais iria procurar por ela aqui? eu acho que ela perguntou qual é o nome dela se eu perguntasse para o Dana Scully acho que dava na mesma também então eu vou responder o nome da Scully o... Skinner? o... Skinner? o... Skinner? o... Skinner? o... Skinner? vamos ver... ela deu um quadro de respostas ali Como está o ferimento dela? Ela falou que está com menores negócios, ela já está se curando, mas a respeito dos outros problemas, ela não sabe dizer como... Ela já está pronta para ir... Não seria uma questão de vida ou morte, mas ela não seria bom sair. Alguém veio vê-la? Porque é tipo um sanatório, a gente não investiga o negócio, então meio que não foi atrás de quem trouxe ela. Quais outras condições? Eu ainda não consegui diagnosticar, então estou tratando os síntomas. Lethargy, nausea, extremo listlessness, desidratação, perdão de memória... Ela está tendo o mesmo problema do... Lá do... do Amy Slade. Aquele problema de radiação que ele sofreu quando entrou no navio. Olha isso. Você é Dana Scully? Quem é você? Eu estou com o bureau. Me pergunto se não me deixe de me atingir. O que você quer dizer? Eu estou com o bureau. Como eu sei que eu posso confiar em você? Quem disse que eu estava aqui? Uhhh... É o cara que me deu isso. Tudo bem. Ele disse que eu não poderia dizer ninguém sobre isso. Vamos conversar. Vem a Scully novinha. Ohhhh... Como é que fala? Cara... Nossa... Tipo... Alguns anos atrás... Anos atrás lançaram uma continuação do Arquivo X. Que ela já estava bem mais velha. Porque isso aí anos 90 ela já tinha... O negócio disse que ela... Pô... A personagem tem praticamente a idade da minha mãe. Pô... Minha mãe tem quase 60 anos. Há alguns anos atrás... Lançaram uma continuação do Arquivo X. E estava ela e o Molder já. Velhões fazendo. E aí... Nesse jogo... Nossa... Acho que deve ter sido... Não muito longe do... Do início da série... Não... Do início da série não. Mas do meio da série aí. Ela está bem novinha ainda. Mas vou falar. Ela virou uma velhona aqui ó. É... Como você se sente? Como você se sente? Muito forte. Mas, na verdade... Eu me sinto muito melhor do que quando eu vim aqui primeiro. Muito... Bem doente. Mas... Ela está bem melhor do que antes ela estava. É... Tem... Poderia ter... Venenamento de radiação? Could... You have radiation poisoning? God, I hope not. But I suppose the symptoms do line up. Do you have any idea where Molder is? I have no idea, but we need to find him. Eu não tenho ideia, mas precisamos achá-la. Perguntar sobre o estileto? O que é isso usado? Você não deve mostrar isso tão aberto. Eu não sei o que é usado. Talvez Mulder pode te dizer. Você não deveria mostrar isso tão abertamente. Eu não sei o que é, mas Mulder poderia te ajudar. O Terracan. O que é o Terracan? Bem, de uma forma ou outra, eles estavam envolvidos em smuggling. Eu acho que isso é um dado. Eu acho que houve um acidente no mar envolvendo plutonium. E Mulder acha que eles foram, de alguma forma, mortos por um EBE. EBE? Entita biológica extraterrestre. Ela perguntou o navio, ela falou que ela acredita que eles estão envolvidos em... Como é que fala? Tráfico de plutônio, mas o Mulder acredita que eles... Tiveram um problema aí com a NBE, alguma coisa assim. Que seria... O que eu falo? É um ETS. É extraterrestre. O que essa autopsia em Terracan revelou na tripulação. O que foi a autopsia em Terracan revelou? A crew tinha sido exposto a levels de radiação consistente com um grande-scale nuclear blast. Agora, claro, isso não aconteceu. Mas Mulder tomou isso como proof que uma UFO tinha landed na área, e que uma forma de vida alienígena aborda a craft tinha irradiado o Terracan. Eu acho que você não se inscreve à essa teoria? Hoje, há sempre uma explanação alternativa. Então, ela falou que o Mulder acreditou que o... O pessoal lá, eles sofreram uma radiação muito alta. Mas o Mulder acredita que eles... É... Uma... Um... Tá fala? Um UFO? Um OVNI? É... Próximo do navio foi lá e torrou a galera. Aí, ela... Eu não sei se eu... Eu não entendi direito se a Asta falou que o... Você parece que está a negócio, a poder acreditar, não sei. Ela sempre é uma outra explicação. Um armazém... Um armazém... O que aconteceu no tráfego? Mulder e eu observamos algum tráfego suspicioso em e fora do tráfego. Nós fomos para investigar. Nós fomos atingidos por um número de homens armados. Eu fui atingida. Há uma luz estranha. O Mulder me levou fora do tráfego. Eu me abriu e eu me acordou aqui. Então... Ela perguntou lá do armazém. Ela falou que eles estavam... Tinham... Pensar que o armazém podia ter alguma coisa a ver com o que aconteceu. Eles foram entrar... Foi o início do jogo. Eles foram atacados. Ela levou um tiro e o Mulder trouxe ela para cá. Eu me abriu que isso é tudo que eu tenho a oferecer. O que você tem que me dizer? Bem, existem outros burnos. Eu espero que isso não significa que Plutoni estava sendo transportado. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que eu quero fazer é ficar em contato com o diretor de assistente Skinner e então eu vou me ver daqui. Eu posso encontrar com vocês mais tarde no seu trabalho de campo, mas eu acho que nós temos que se acelerar. A Molder pode estar fugindo de tempo, e se os smugglers tiveram ele mantido em contato, eles têm pequeno incentivo para o mantê-lo vivo. O cara lá, não sei se é o do olho preto lá, falou que eu... Deixa eu ver... Foi o cara do olho preto... Aí falaram que... Deixa eu rever aqui... Ah pô, essa aqui não rever... Bem, a gente não tem... A gente não tem muito que... Não gosta... Eles falaram do... Daquele... Sei lá o que... Onde teve a explosão... Ela falou que é para a gente... Ir para a estrada... Que o... O caminhão do armazém faz... E que a gente tem que encontrar logo... O... O... O Molder... Que... Ele pode estar com problema... Alguma coisa assim... Falou aí que o... Eles perguntaram o que você vai fazer... Quando eu sair daqui... Ela falou que ela tem que entrar em contato com a irmã do Skinner... Acho que deve ser contato com ela... Se eu entendi direito... Mas ela tem que entrar em contato com o Skinner... O chefe deles... Bem... Acho que aqui a gente não tem mais o que fazer... Então vamos tentar... Ah... Já saiu direto... Olha só... Rota Rural... É a rota do caminhão do... Lá do... Sei lá o que... Howling... Lá onde explodiu... Rota Rural... 1... 1... 1... 2... 1... Coisa... 在ります... Que... 6... 1... 2... 1... 1,5... 2... 2... 2... 1 ... 1... 1... 2... 1... 2... 2... Temos que encontrar o vagão 82434, pelo que eu entendi que ela falou Ela falou, é incrível, seu PDA não estava errado, porque o PDA saiu como um GPS Trouxe a gente direto para a área, que é isso que ele falou A gente tem que achar o vagão 82434, alguma coisa assim Acho que a gente pegou esse papel no caminhão lá a noite Ah, acho que é sobre aquela bola esférica que a gente pegou no navio Eu completei o nóis inicial do tipo de bomba que destruiu a estrutura de Encarno Eu estou um pouco preocupado, é um dispositivo muito profissional Acredito que foi um composto chamado HG W907 Que é extremamente, faz uma explosão química extremamente poderosa Usada exclusivamente pelos militares, marinha, os fuzileiros, prazer exato Composto super estável que inicia como dois agentes catalíticos separados Quando os dois agentes são misturados, eles não irão detonar se a coesão tomar lugar Na presença de um sinal de corrente elétrica de baixa amperagem Então, contanto que a voltagem esteja mantida, a mistura permanecerá inerte Se a voltagem aumentar, diminuir ou parar, o composto instantaneamente se torna super volátil Uma pesada, vamos falar um caminhar pesado de 10 jardas, pode prover um negócio suficiente para a detonação Essa seria um negócio essencial para qualquer dispositivo feito com composto Ou seja, se a gente tiver que lidar com uma situação dessa bomba A gente vai ter que até andar com cuidado para poder desativá-la Porque qualquer coisinha mais pesada é bom, se a gente correr já era No caso do dispositivo encarno, uma presença negativa de micro, não sei o que O capacidade foi colocado na parte positiva Levando um, como eu falo? Colocando um timer, ah, foi a bomba que explodiu aquele prédio que a gente estava Então uma vez que o sinal direcionado parasse, via timer ou intervenção Por isso que quando eu puxei o negócio lá de incêndio, explodiu O capacitor com uma alta operagem poderia causar a detonação Um operador de sorte pode ter cortado a linha do capacitor parando o pulso Mas a energia do corte dos seus cabos, provavelmente seria o bastante para iniciar a detonação de qualquer jeito Eu estou preocupado porque um dispositivo dessa natureza não deveria ser encontrado fora dos campos de influência dos militares Se um ex-fusileiro tivesse conseguido colocar suas mãos Alguma das coisas que eles tem, eu acho, poderíamos ter alguns sérios problemas em nossas mãos Uma pesquisa de avaliação nos relatórios indicam que todos os HW90 estão no estoque, estão presentes e contados Para o meu conhecimento, esse composto nunca foi disponível através do mercado negro Saudações, Mount Joffing Então Aquela bomba que explodiu lá, ou se não o que o HW90, aquele armazém que a gente foi lá, que deu de cara com os primeiros olhos pretos Era uma bomba militar aquilo lá E não era para estar disponível, e o que eles tem com os militares estava tudo lá sem negócio, então sei lá quem é que fez E... E... Como eu falo, é... Qualquer coisinha elétrica fazer eles explodirem Por isso que a gente explodiu Então vamos procurar aí o... 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 Nossa, mas é um cemitério de trem isso aqui Ah, talvez a gente esteja chegando perto Tá cheio de... Ah, o negocio ta pitando que nem doido ali, ah Será que vai dar merda a gente subir aqui? Ah, não tem muita visão daqui de cima não Parece que tem alguém aqui, olha Só para fazer graça É, desde que a gente não tenha tomado um tiro lá de cima, acho que tá de boa Não vou falar com ela não Ah, vai provavelmente brigar por quê? Ok, essa é a pcaça, bem, não é nós Tem um vagão aqui que está novinho Ele não quer avançar mais por aqui Ou será que a gente tem que falar com ela? Vamos lá Ele está procurando no vagão Oito, dois, três, alguma coisa Oito, dois, três, quatro, dois, oito É, oito, dois, alguma coisa Acho que eu tenho que falar com ela mesmo Talvez só 82434 não significa nada Não tenho certeza Pode ser que o número significa muita coisa Aquelas teorias que você acredita do Mulder e Scully Quem é que você acredita do Mulder ou Scully? Você não está sério Claro Eu não acredito que o governo federal Estão seguindo Negócio de Que o Mulder acredita lá Forma de vida não Forma de vida extraterrestre Infelizmente para ela O FB tem um arquivo X Que realmente pesquisa as coisas não naturais Por que eles poderiam usar esse lugar? Porque atentos Está lendo Ela disse que Este lugar está deserto Estes lugares não são usados por anos E ela disse que é como fala é bem tem um vagão que ele aparece os números quando a gente tá andando pra lá ela fala que só a imagem a ideia deles de poderem ele tá transportando pro tônio via de trilha através do país é assustador falei tem um vagão que mostra as numeração apesar que eu não vi nenhuma numeração só tem dois corredores realmente que a gente pode esse aqui é o do vagão opa aqui ele apontou pra cima não sei porque ele olhou aquilo ali senão não sei porque ele olhou aquilo ali senão aqui aparece um... então aqui aparece um número ela falou que o número pode significar qualquer coisa é oito... oito quatro alguma coisa mas aqui não aparece nada com oito quatro aqui é Maria Fumaça sinceramente acho bem... existe esse cemitério... nossa tem cemitério de navio cemitério de avião você vê uns bichão bonitão que simplesmente são largados lá e tipo... não é coisa pequena é coisa gigantesca mesmo olha quando ele passou o problema é que depois que chegou ali naquela parte que a gente subiu a gente começou com a... depois que a gente desceu e ela apareceu não... não fala não... não fala não... a intuição desligou será que era só pra vir e ter uma conversa com ela ai... e ai a gente cai no trecho? não aparece mais nada? pior de tudo que esse jogo ele tem um negócio que você tem que prestar atenção você pode perder uns diálogos a gente perdeu lá na conversa com o cara lá... e dependendo do que você responde também você pode perder as coisas se você só demorar um pouquinho em certas ocasiões também pode perder as coisas mas eu tô achando que a gente... daqui ele não avança mais... eu tô achando que a gente... daqui ele não avança mais... é realmente acho que aqui não tem mais nada o que fazer acho que eu vou dar uma olhada lá em cima eu acho que eu vi alguém no vagão lá ok foto do velho porque que ele não tem agora foto desse cara? binóculo ohhh 82434 É aquele vagão, eu falei que tinha um vagão que era mais bonitão Que era o fim da linha Até agora ele vai... Ah, ele só apareceu Está queimado Está queimado Parece que esse fogo foi recente Parece que uma mesa de operação de algum tipo Só posso coletar as coisas aqui Estão fazendo algum experimento aqui Não, parece que não é cheio Mais equipamento Mas acho que aqui não tem mais o que fazer É isso aí, vagabundo? Eu não fiz nada Eu não fiz nada Ninguém disse que você fez, nós só queremos falar com você Vamos lá, vagabundo, responde aí Essa é sua casa Você vê alguma coisa estranha aqui Ah, só os dois de vocês E os cães, claro Claro Isso foi informativo É, eu vi vocês dois e esse... É, essa é sua casa? Home is where the heart is kneeled far away Ele é louco Ele é louco É, eu concordo com tudo É, por que lugar você vê homens de uniforme Aqui? Por que lugar você usa? O que é esse lugar usado? Bem, Don Os cães conduzem cobertas operações aqui Ah, terminamos Os escoteiros Houve um fogo no carro lá, você sabe alguma coisa? Tem uma fita em um carro lá Você sabe alguma coisa? Claro, Don Eu vi os caras que disse O que eles sejam? O que eles sejam? O que eles sejam? O que eles sejam? Eu coloquei um carro aqui ontem e coloquei fogo no meu próprio quarto Você pode acreditar nisso? Ah... Eu tenho alguma coisa, Don Peguei ela daquele carro, você pode querer O que tipo de coisa? O que? O carro do boxcar? Sim, o carro do boxcar Você me diga, Don O que tipo de coisa eu tenho? Os caras de roupa preta Que tacaram fogo tudo E... Ele catou um negócio lá do... Antes que aquilo lá queimasse E falou que a gente podia ter Mas a gente tem que adivinhar o que que era Então vamos ver se a gente consegue adivinhar aí Papel, fotografia, disputador Me deu uma pista Vou tentar equipamento Equipment Close Bem, se era a operação que eles estavam fazendo Eu acho que a gente tinha... Não tinha computador lá Não tinha projetor Nem computador Tem máquina de... Isso aqui deve ser uma impressora, eu acho Ah... Mais provável que seja um gravador Já que eles estavam fazendo... Fazendo operações, sei lá Tape recorder You're Bloodhound You're closing in now What kind? Que tipo de gravador? Papel não é gravador Fotografia não é gravador Projetor de slide, computador Máquina de copia não Ah, mais provável que seja Ou vídeo Ou áudio Celofane Nem sei Que que deve ser esse negócio Ah, qual tipo? Um dos dois aqui Vamos tentar vídeo Videotape recorder Ah... You're like a laser Like the light of the sun Go on Era vídeo recorder... É... É, se é vídeo recorder Só pode ser uma fita de vídeo Videotape? Yes sir We have a winner Videotape it is Congratulations That was fun I really enjoyed that Thank you Ten bucks Ainda tem que pagá-lo Sem vergonha Tentou roubar nosso carro Fica damo de mala... É... Eu não tem dinheiro Ha 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 É, de doido não tem nada Sem vergonha Eu não quero isso Beleza Então acho que aqui A gente não tem mais nada Então... A gente tem que voltar Acho que no... Escritório Da pra poder Assistir essa fita Mas meu povo é aqui Que a gente vai encerrar Acho que foi um dos episódios mais longos Do... Do... Arquivo X Encontramos aí A Scully Ela está viva Só que um pouco Sofrendo de radiação Lá do... Do navio É... Descobriram que o Mulder Tá achando que foram ovnis Que o... Que atacaram lá também É... Viemos aí até o... Aquela área de cemitério de trens Onde vimos que havia um laboratório Lá Que eles estavam fazendo experiência Mas os caras atacaram o fogo geral Lá E já era Ou... Encontramos aí um... Mendigo aí tentando roubar o nosso carro Brincadeira Carro de agente federal Maluco E... Ele deu uma de doido Mas você vê que... De doido não tem nada, né? Fez a gente jogar um joguinho Porque ele já tinha entrado e roubado O... O... A área dos experimentos lá E roubou uma fita aí Fez um joguinho aí com a gente Respondemos Só que ainda a gente teve que pagar Ainda pela fita É... Eu creio que fez a história Pagar que ele não tinha dinheiro Tá parecendo eu, pô? Aí... O... Agora a gente acho que No próximo episódio Vamos aí pro escritório Porque eu acho que lá No nosso escritório tem Um negócio pra assistir fita Mas a gente vai fazer isso aí No próximo episódio Então até lá Tudo de bom E... Fui!